Então gente, olha só, hoje eu vou conversar com vocês, dando a sequência aí nos hibiscos Vou falar com vocês hoje sobre o hibisco Sabe da Arifa Esse hibisco que vocês conhecem, que compram aí o hibisco seco Na verdade é o cálice que vocês compram, tá? É a parte de fora Eu vou colher aqui e vocês vão ver Mas esse hibisco, vou ver aqui ó, pra vocês já Vou ver se eu consigo botar aqui pra vocês verem Pera aí, que eu vou mostrar Acho que tá meio ruim pra vocês verem, mas eu vou pegar aqui a faca e vou mostrar aqui Esse aqui é o hibisco Sabe da Arifa, que é o hibisco que vocês conhecem, que vocês compram aí Na verdade, o que vocês conhecem é essa parte de fora que vocês compram Que vocês compram desse hibisco aqui, é essa parte de fora que é o cálice Então eu vou tirar Só que esse hibisco vocês podem consumir refogadinho as suas folhas Vocês podem fazer o chá do seu talo, do seu pecilo Não necessariamente só essa partezinha seca, que é o que vocês já conhecem Que vende aí no mercado, tá? E ele fresco, dessa forma vocês conseguem fazer geleia Vocês conseguem fazer o suco fresco Vocês conseguem fazer refogadinho Vocês conseguem fazer suco, vocês conseguem fazer frisante Vocês conseguem fazer diversas coisas com ele assim E com ele seco vocês vão precisar se hidratar Para aí Para aí Ele fica olhando a minha cara, que é tão engraçado Eu vou virar para os outros ver você Então vocês conseguem fazer diversas coisas com ele fresquinho Aqui dentro dele, ó, tem o seu quiabinho No caso esse daqui está um pouquinho mais seco Mas ele fica verdinho Ele é muito fibroso Então até pode ser consumido, mas ele é mais fibroso Então fica um pouquinho mais difícil para consumir Mas quem quiser cozinhar, fazer também igual a Amy falou Deu a ideia da gente fazer a receita dele conservado Vocês podem fazer a receita, já podem fazer a conserva dessa partezinha de dentro Aqui já passou um pouquinho da hora, né? Então ele está mais sequinho Mas tem as sementinhas Essas sementinhas que estão aqui dentro Vocês não encontram no mercado Mas essas sementinhas aqui Se vocês torrarem e moerem Vocês podem fazer farinha para poder colocar em pães Para poder colocar em bolos, em biscoitos A farinha da semente dele, tá? Então pega essa sementinha seca Torra mais um pouquinho Tritura e com esse pó você vai enriquecer as preparações de vocês, tá? Mas quem quiser, quem curtir também fazer germinados Fazer brotos Fica muito legal vocês também fazerem Olha só Opa Fazerem o broto desse... Das sementinhas do hibisco, sabe? Da arifa, tá bom? Então no caso vocês precisam aí conseguir Muda desse hibisco Eu não sei, tem lá em São Paulo O pessoal ainda consegue achar nas feiras com mais facilidade Nele seco Eu não sei como é que é em outros locais Aqui pelo menos na minha cidade Na forma dele Sem ser em mercado industrializado Eu não conheço Não vejo aqui nas feiras O pessoal vendendo, tá? Mas quem quiser Entre em contato Comprem mudas Comprem de sementes Plantem em casa Eu vou filmar vocês Assim pra mim Vou filmar vocês assim, ó Olhando pra mim Vou filmar, tá? Eles ali olhando assim também, ó Quem quiser Pronto Agora vocês vão estar junto comigo, ó Quem quiser Plantem em casa O próprio hibisco de vocês Coloquem em jardineiras Coloquem em vasos de planta Quem tiver cerca em casa Pode fazer cerca viva com esse hibisco Fica lindo fazendo a ornamentação dele E ao mesmo tempo Vocês terão uma fitopank Por que é fitopank que eu já falei? Porque ela tem poderes medicinais E ela também é comestível Porém ela não é convencional Então vocês podem utilizar As folhas desse hibisco Pra poder fazer os seus refogados Um prato muito conhecido É o arroz de cuchá Que é um prato maranhense Que o pessoal faz o arroz Com as folhas desse hibisco O chá Tá? Dessas folhas Lógico que o chá Vocês vão Já é mais tradicional Mas podem fazer Qualquer tipo de preparo Passem Tem que ser cozido Ou refogado Com as suas folhas As suas flores Também são comestíveis E também estão Poderosíssimas Medicinalmente E também Na parte nutricional É super antioxidante Então o pessoal aí Como eu já expliquei No outro hibisco Tem o poder antioxidante Então ele vai ajudar Para o envelhecimento precoce Ele vai ajudar também Para poder prevenir O excesso De radicais livres Então o pessoal Que faz muita atividade física Pessoal que faz Muita atividade física Em particular Especialmente As Aeróbias Então o pessoal de bike Corridas muito longas Pessoal de endurance Ironman Esses tipos de atletas Que são muito Aeróbios São atletas Que consomem muito oxigênio Então liberam Muitos radicais livres Então faz um estresse Oxidativo maior Então precisa ter O consumo de alimentos Antioxidantes E o hibisco A família do hibisco É assim E esse também Não vai ser diferente Suas flores Suas folhas Seu cálice Que eu já colhi um Vou colher outros Para a gente poder preparar Que a gente faz aqui Que vocês conhecem É o cálice dele Sequinho Mas ele fresco Assim É uma delícia Também Então plantem em casa Para vocês terem Esse hibisco Além de lindo Vocês ainda vão ter Um alimento Ainda vão ter Vários poderes Medicinais O que ele vai ajudar A gente na parte medicinal Ele é maravilhoso Para qualquer condição De intestino Estômago Então ele é protetor De estômago Ele é refrescante Intestinal Qualquer pessoa Que tiver infecções Intestinais Pessoas que tem Qualquer doença A nível de intestino Também vai se beneficiar Muito do consumo Do hibisco Porque ele é Refrescante intestinal Ele ajuda Para as questões Digestivas E também Estomáticas Ela é febrífuga Então ela vai ajudar Pessoal que tiver com febre Ela é diurética Então pessoal Com pressão alta Pessoal que tem Dificuldade com circulação Pessoal que tem Problema com retenção De líquido Vai se beneficiar Muito do consumo Ela também é Protetora Da mucosa De estômago De boca E também pulmonar Então pessoas Que estiverem Em tratamento Contra o câncer Que a gente sabe Que mexe muito Com essa parte bucal Dá muita ferida Precisa proteger A mucosa bucal Então vai se beneficiar Muito do consumo Do hibisco Legal seria Se a pessoa Consumisse direto O hibisco Não só no chá Faz o seu chá E com aquilo Que vocês passaram Com água quente Ficou mais molinho Faz uma farofa Coloca num arroz Coloca num Qualquer outro preparo Para que vocês Consumam E utilizem Porque ela tem Uma muscilagem E que vai proteger A nossa mucosa Bucal Estomacal E também pulmonar Então isso é muito Importante para a gente Então tem essas questões Todas aí Medicinais maravilhosas Não só Para a parte De pressão alta Que é o que o pessoal Conhece muito O hibisco Para pressão alta Para retenção de líquido Mas não é só para isso É para proteção de mucosas Bucal Pulmonar E estomáquica Então qualquer problema De estômago E também de intestino Vai ajudar demais Beleza Então vamos preparar Algumas coisas O que foi Que vocês estão falando O Raí está perguntando Se bucal é de boca Respondem para ele O Raí está perguntando Se bucal é de boca E estomáquica É de que? Do estômago Intestinal de que Intestino Mas não é porque ele é bobo Eles ficam assim Só falando esse tipo de coisa Perguntando coisas idiotas E tem hora que a gente tem que mandar lá Para aquele lugar Entendeu? Oi Que coisa maravilhosa Onde o encontro muda? Então Marcele Você teria que entrar em contato Com locais que vendem Aqui a gente vai começar a produzir Eu estou começando a fazer um mudário A gente vai começar a fazer Na verdade um mudário aqui Para a gente começar a produzir as mudas Mas eu vou tentar também Selecionar as sementes Porém As sementes Eu ainda não sei lidar muito bem A gente sabe que tem várias questões Depois elas não germinam Até as que a gente compra Às vezes acontece de não germinar Então acho que eu vou preferir Trabalhar mais com a parte de mudas Mas eu vou ver se eu consigo mandar E eu vou postar aqui para vocês Porque eu acho muito importante Tem plantas que a gente não pode deixar de ter em casa Hibisca é muito fácil Além de ser muito lindo Assim como a babosa Que eu já falei Que a gente não pode deixar de ter Tem plantas que a gente não pode deixar de ter em casa E vocês precisam ter essas mudas E são fáceis de cultivar Essa planta é super fácil de cultivar A gente vai começar agora A fazer até o nosso aumento aqui Do plantio Aqui por exemplo tem as sementinhas Eu estou conversando com vocês e tirando Quem gosta de fazer germinado De fazer brotos Está certíssimo aí Isso aqui fica maravilhoso Já para poder fazer e consumir o broto de hibisco Que também vai ter toda a propriedade medicinal Que também vai ser maravilhoso para a saúde Para proteger tudo E a gente já sabe que os brotos Tem uma quantidade de nutrientes altíssimo Então cansei de jogar fora as mudinhas Por que Cris? Faz isso não Ela pega até por estaca A gente hoje colocou da outra vinagreira A gente colocou Aliás esse hibisco aqui O hibisco Sabe da Arif Também é conhecido como vinagreira A outra é conhecida como vinagreira roxa Essa aqui é como vinagreira É conhecida também como caruru azedo E também como groselha Quando a gente tem uma produção grande A gente colhe e seca Por que? Quando você seca uma planta Você retira a água Então a probabilidade daquela planta estragar Fica menor Então você consegue ter uma durabilidade Muito maior dela seca Porque ela é bem carnuda Sabe? Esse cálice dela é bem carnudinho Então corre um risco de o que? De mofar Então tem que secar com bastante cuidado Para não deixar mofar Tá bom? Mas quando a gente tem um pouquinho só Igual em casa Consome ela fresca mesmo Vai fazendo Faz chás E guarda Congela Cole e congela Vai tentando segurar o máximo que você puder E também seca algumas Para você ter durante um bom tempo aí Tá bom? Eu vou fazer com vocês alguns preparos Os meninos já estão aqui com fogo Olha lá O fogo já está aí? Certinho, B? Tá Dá para colocar aí? Já Então, ó O que eu vou fazer? Na verdade Eu Na verdade Eu não Olha, vou dar um soco Você vai ver só Na verdade, olha só Eu Não programei o que eu ia fazer Porque eu quero colher o que tem aqui Atrás do Bernardo ali Atrás do B Tem um pezinho de giló Que estão com alguns gilós Mais para trás Mais para trás Eu tenho um pouquinho de manjericão De alfavacão E aí eu vou fazer um refogado rápido De cálice De vinagreira De hibisco Sabe da arifa Vinagreira Caruru Azedo Ou groselha Eu vou refogar o giló Com esse cálice Eu vou colocar o manjericão O alho A cebola Vou fazer um refogado Com o que eu tenho aqui Nesse espaço Tá E também Vou dar a receita para vocês Para vocês fazerem o frisante Para vocês fazerem um refrigerante natural E também o pão Então o que eu vou preparar Vai ser Um refogadinho Mas eu vou dar a receita De mais três coisas Para vocês utilizarem aí Beleza? Então peraí Que eu vou só arrumar aqui A posição da câmera Caralho Suelinho passou com a turma Ali dentro do camionete Senhora Viu? Viu? Segura aqui para mim Por favor Só vou arrumar aqui Peraí Vou arrumar aqui gente Para poder aparecer Tudo Vamos ver aqui se vai aparecer Se dá para aparecer Peraí Peraí Acho que vai aparecer O que eu vou fazer Vou deixar a câmera assim Para vocês verem O que nós vamos fazer aqui Que vai ser o refogado Peraí Ô Bê Fecha Bota Não bota Não Vamos chegar aqui Eu vou colher rapidinho Gente Aqui Atrás do Bernardo O Giló Para poder gente Colocar Colher o meu Giló Não Colher o Giló O Giló O Giló Não vai escutar lá Tá Não escuta nada Dá para escutar de lá Tá A casa dele aqui Pertinho A casa dele aqui Pertinho Peraí 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 O Giló Eu vou colocar só esses três aqui Raia Oi Faz o favor para mim Sim senhora Só que como eu É Vamos agora Deixa eu sentar então Um pouquinho Do seu lado aí Pode sentar aí Vou sentar aqui Do lado do Bernardo Para a gente poder agora Ih O telefone ficou torto Ficou Aí Arruma para nós Só dá uma ajeitada O que tem que ser eu Só para você ajeitar para a gente Ué Você é um ajeitador Isso Ficou top Onde está a gente O Giló Onde está o alho Onde está o alho Pega para mim O alho Esqueci sabe o que é Não esqueci não É galera Vai fazer uma fumacinha aí Mas não se preocupa não É Segura as pontas aí Porque é um fumacêzinho Olha eu vou picar um alho O alho eu não tenho aqui ainda Eu estou plantando Então É alho comprado Eu vou picar o alho aqui Mais breve teremos Breve teremos Estou plantando Estou plantando né O alho para a gente ter Eu vou picar o alho Grandinho mesmo Vou picar uma cebola Vou colocar um pouquinho de azeite Bem inteligente Vou refogar um pouquinho Vou picar o Giló Aí se você ficar olhando desse jeito Eu vou dar um soco em você Os outros vai ver Se você ficar assim Eu vou dar um soco em você Fala com os outros ali Enquanto eu estou aqui ó Picando Ó piquei o alho Vou picar a cebola Fala com o pessoal ali Por que a gente fica olhando para a senhora? Você fica de sacanagem comigo Cebola também teremos? Teremos Também Não estamos cebola né? Tu elogiando ainda Mentira Raí Chega até a dar um branco Na mente da gente Tanta coisa que a gente plantou Muita coisa né? Eu nem sei se o pessoal gosta de Giló Mas é o que nós temos aqui pertinho Eu gosto de Giló A Bia falou que nunca comeu de Giló Já não já? Raí falou que já Eu não sei não Você acha que não? Não Será que não Bia? É raro É raro né? Acho que não dá para eles verem dentro da panela Como é que está né? Não dá por que? Acho que não dá não A neblina está atrapalhando né gente? Sabe o que é? Abaixou aqui a neblina né? É Raí? Abaixou a neblina? Raí se você ficar assim Eu vou dar um soco no Raí Bernardo Não Eu vou dar um soco nele Se você ficar com essa cara Para cima da gente Eu vou dar um soco em você E os outros vão ver A neblina não deixa não Nós estamos com a neblina Entendeu gente? Muito frio O neblina está assim Intensa A neblina baixou firme aqui Caralho não saiu não No chaminé Nós temos que pensar como? Não mãe Nós estamos aqui num Está saindo sim um vaporzinho Um pouco Olha Espera aí que eu estou esperando aqui O alho Dá uma leve fritada Eu já falei para vocês Que o alho não pode ficar marronzinho O alho perde a propriedade Se vocês torrarem muito Então tem que dar só uma leve fritadinha Deixa eu cair nele assim aqui Para a gente usar Podia ter esquentado a panela antes A gente deu mole né? Panela de ferro O fogo estava comendo solto Pois é O fogo estava aqui Agora estou esperando só a panela esquentar O que foi? Raí Eu vou te dar um soco Raí Que os outros vão ver Cara Estou te falando Só mexer aqui Ei Pathy Ah obrigada Pathy Vamos de ló Acha que dá em vaso? Eu moro em apartamento De ló? Dá Pode colocar aí É um arbustinho Fica legal Pequeno Aliás B Levanta rapidinho Só para a pessoa ver Como é que está o pezinho ali Mostra Tão pequenininha Porque está cheio de matéria orgânica Embaixo dele Mas assim Pega o tripé E leva um pouquinho ali Mas não vai ver Não dá Vê se eu mostro para você Depois desse pezinho do giló Gente Eu vou tirar daqui E vou mostrar Eu também adoro giló O B acha que nunca comeu giló O B acha que eu já comeu aqui já O que é aquilo que o Bernardo Colocou no fogo? O que você botou no fogo? É a lenha que você está colocando no Isso aqui? Ah é um negócio de acender chama É para poder ajudar aqui Mega chama Mega chama Mega chama Não é esse? Não é o rabai mesmo que falou Gel acendedor É um gel Para poder ajudar a acender o fogo Entendeu? Ideal para churrasqueiras Ladeiras Dois raiz são Dois raiz Gente Dois peris São irmãos Raiz e Bernardo Cansei de jogar fora Deixa eu ver Muito atentado esse raiz Demais Planta Marcelo Você vai Depois eu vou mostrar Pode deixar que eu vou tirar o telefone aqui E vou mostrar para você O pezinho Aquele ali que está produzindo Por exemplo Porque eu tirei três Mas já colhi vários outros ali Aí eu tirei agora três Para poder fazer aqui com vocês Mas um pezinho pequenininho já produziu Então faz no vaso Que você vai curtir Não deixa de ter não Assim também como a vinagreira Não deixa de fazer não A senhora A dona Marcelo Ai meu Deus gente O que eu arrumei aqui O que? A dona Marcelo A sua entrou A Alice A Alice Paula Quando são as suas lá Entendi Então Estou fazendo Terce e quinta Uma e meia Às vezes Como ontem Cheguei aqui atrasada Não consegui fazer Eu fui atender de manhã Não consegui Mas eu estou tentando fazer Na terce e quinta Uma e meia Tá? Aí você fica esperta Aí Marcelo Que agora a gente vai fazer Sempre um preparo Falar de alguma planta Porque são muitas Então eu vou tentar Sempre fazer Fazer uma parte prática E falar da parte medicinal Também Tá bom? Enquanto eu estou falando Com vocês aqui A panela está ali O fogo está aqui Deixa eu chegar mais para cá Espera aí Para vocês verem Estou tentando Para ver se a panela Vai aquecendo ali Eu esqueci de botar A panela para poder esquentar Porque vocês sabem Que demora um pouquinho Estou doida aqui Atrás de vinagreira Isso Cris Quando você vier aqui também Cris Aí você pega a estaca Amo Quiabos de ló Ai gente Eu também Muito bom Quangu Ah Tá indo Deixa eu ver Tá um problema Tá um problema de neblina aí Tá muito frio Baixou Baixou a neblina A neblina baixou aqui gente Entendeu? E aí tem Faz parte Nós estamos Nós estamos Nós estamos nos adaptando Hein galera Adaptando o ambiente A planta do hibisco É Pera aí É Eu vou mostrar também Para você aqui Como é que é Para você ver Ela está Ela está nessa estaca Raí Mostra para ela aqui Como é que é o hibisco Fica aí do lado Do pezinho do hibisco Para você ver Como é que é Mostra Nós estamos com muita neblina Nesse momento Entendeu? Esse é o sabedarifa Esse é o sabedarifa Ver Certíssimo Pera aí Eu até vou tirar daqui Para o pessoal ver Ó Ó Ó Como é que é tranquilo De vocês lidarem O outro Ainda é maiorzinho Ó Um arbusto Ó Maiorzinho Mas hoje eu fiz Eu colhi A vinagreira Que eu mostrei Para vocês Na terça-feira Que é essa aqui Que vocês estão vendo Ó Eu fiz umas estacas Aqui pelo chão Que ela pega em estaca Ela fica maior Mas é só questão De vocês irem Também Podando Tá Pelo tamanho Que vocês querem É só vocês podarem Aliás Vou mostrar de uma vez O giló Enquanto está ali Aquecendo o alho Mostra aí Olha só O pezinho Ele está cheio De matéria orgânica Ao redor dele Mas assim Você vê como é que é Pequenininho Levanta assim Só para ver Aí O tamanzinho Olha lá É só aquilo dali Aquele tamanho Pequenininho mesmo E está produzindo bem Então façam No vaso mesmo Deixa eu ver Os mexicanos Não retiram A bundinha do quiabo Corta no comprimento Aproveita inteiro E frita com alho e azeite Nossa Deve ficar uma delícia também Vê Mexe aí O Raí já está até ali Os dois ali Produzindo Aliás Eu acho que eu vou deixar Ai que linda Dá em vaso também Sim Faz Faz que vai dar em vaso também É muito fácil Deixa eu ver se eu me perdi Aqui em alguma pergunta Gostei dessa Da Pathy Vou plantar aqui Planta mesmo Já fizeram vinagrete Com geló cru Não Com azeite e limão E cebolinha Vou fazer essa Pathy Que ideia boa Olha gente Vamos gravar Vinagrete de geló cru Essa eu nunca comi Quero Eu só como assim Ai que legal A Brenda também come assim Vou fazer gente Porque eu nunca comi Vai lá Raí Eu vou deixar por conta Dos dois aqui Produzir o refogadinho Vamos lá Vai Vai Fica Ficar? É aqui Só cortar O alho O nosso A nossa neblina Tá atrapalhando um pouquinho Vocês enxergarem Mas tá aí de boa Mas aqui Dê uma leve refogada Num alho e na cebola Raí Eu vou te dar um suco Que você vai vir Num alho e na cebola Fica aí Raí Só me mostra como é Só você fazer assim Olha picante Ó Ó Pá pá Corta assim Compridinho Ó Já coloca ali Hibispo Não Esse é o giló Esse é o cleito Esse é o cleito O giló E se prendeu o giló Eu falo Eu cheguei aqui dentro Ai joga duro Minha sobrinha Ó o tio Du Joga duro Minha sobrinha Tio Du Pai Du Israel Mandou pra gente jogar duro Tio Du é gente boa Pra quem gosta Pra quem toma cerveja É um bom Tio mandou um beijo Pra você Beijunda Pronto Ó O Raí tá ali Picando o giló A gente já refogou Alho e cebola E agora A gente tá picando O giló Que a gente tem aqui E Tá refogando aí Tá metendo a pica No giló Vou agora Retirar aqui Ó Pra vocês verem O hibisco O hibisco O hibisco Hibisco Tio Du É gente boa Né Fala Andressa Que Andressa é Caraca É Andressa Também Não É Andressa Do Peraí Raí Deixa eu só tirar aqui Ó Eu vou colher o hibisco Aqui tá gente Tô baixando aqui A câmera Pra vocês verem Presta pra mim A faca Isso Você vai mexendo aí Refogando o giló Aí no alho Na cebola Que eu vou colher aqui Ó O cálice do hibisco Tá vendo Vou colher aqui Quem veio ali É Andressa Do Lu Andressa Do Lu Ué Meu pai Do Lu Do Lu Do Lu Mexe com peixe Ó Ó Ó a folha Que faz o arroz De cuxá É com essa folha Do hibisco Ó Tá vendo Caruru azedo Depende do local Cada local É de um jeito Eu vou tirar aqui Um e cinco Pra gente fazer Dona Paula Oi Dan Tio Du sempre comenta Deus abençoe vocês Tio Du é mesmo Ai por que que eu esqueci A minha tesoura De podar E aí amor Como é que você tá Tô aqui na live Aqui com a galera Ó Vou só passar uma água Rapidinha Vou tirar o cálice E já vou picar Fresquinho Ali com o giló Cebola alho Tá dando certo aí Rai Tá bom Tá assim Tá faltando o geló Dá aí que eu vou cortar ele agora Põe a minha faca aí Dá o prefeito Cê linda É André André chico né Peraí Ó Ó Agora eu vou tirar A parte carnal Tá vendo Vou tirar o cálice Ih A neblina Tá que tá Deixa eu virar pra cá Os outros não vê Não ficar atrapalhando Não ficar atrapalhando Peraí rapidinho Tá São aquelas coisas do ao vivo Tentando fazer o melhor que puderem Pra vocês verem Então eu vou tirar aqui ó Então eu vou tirar aqui ó Essa parte aqui ó Do cálice Pra poder refogar ali com o giló Com a cebola E com o alho Giló com quiabo Amo muito Muito bom É o refogado Faz um guisadinho Giló com quiabo Abobrinha Come com angu Maravilhoso Tô tirando aqui rapidinho Porque o raio tá ali picando Eu já vou adiantando E vou jogar agora Pra poder refogar ali com o giló Ó Vamos lá Essa pistola tá bem assada Ó Vamos ver se dá pra ver Agora acho que dá pra ver na panela gente Acho que dá hein Ó Bê Segura pra mim Essas aqui são as sementinhas Que nós vamos plantar Tá Peraí Vou aproveitar Vou até colocar já ó Essas folhinhas aqui Que eu tirei Já vai também Vou colocar aqui Salta aí Tá né Você vai colocar uma pitadinha de sal daqui a pouco Agora? Pode pegar uma pitadinha de sal Pode jogar uma pitadinha de sal Ó Aqui eu vou fazer com o que eu tenho Tá gente Mas vocês aí Vão Já fazem com Pitadinha que a senhora fala Não Só uma pitadinha mesmo Assim ó Nós estamos fazendo bem pouquinho Sim Isso Nós estamos fazendo um pouquinho Agora você mexe Senão fica muito salgado Se você botar muito Agora dá pra uma boa cozinheira Só dá pra uma boa cozinheira Não é? Ó vai mexendo aí Enquanto vocês vão vendo o Raíx mexendo Eu vou pegar manjericão Vou jogar manjericão agora hein ó Essa nebrina tá demais Correr o risco de não te dizer Na hora que a gente tentou fazer uma gambiarra aqui não deu certo né Bê? Tá dando pra ver ali a pesada fumaça gente ó Então ele tá só terminando ó Tá cantando Hoje eles estão cantando né Tá só terminando então de refogar Refogou o alho Cebola Um pouquinho de azeite A gente picou O giló Que é o que a gente tinha aqui já do lado Já colocamos também A parte do cálice A parte carnosa do cálice Do hibisco Colocamos o manjericão Um pouquinho de sal E aí pronto Já fica um refogado Mas vocês podem fazer Como eu falei Vocês podem utilizar Esse cálice Do hibisco fresco Pra poder fazer geleia Pra poder fazer sucos Pra poder fazer picolés Pra poder fazer sorvetes Pra poder fazer Deixa eu ver mais o que é O que vocês Mas eu quero ensinar Pra vocês fazerem Cada panela Deixa eu só mostrar aqui Que eu vou fazer outras coisas Aqui com eles Vê Como é que ficou Cadê Raí? Cadê? Cadê? Aí Raí Aí Ó Quem preparou Quem ajudou Eu vou mudar aqui Rapidinho a posição Gente Ô Raí Tira a panela daí Senão ela vai queimar Tá? Eu vou mostrar aqui Pra vocês agora Mais três preparações Pra vocês fazerem Tô só ajeitando aqui Pra eu poder mostrar Eu vou mostrar aqui Pra vocês Pra vocês poderem fazer Três coisas Com o hibisco fresco Tchau Vocês vão colocar aí 5 colheres de sopa, quer dizer, 5 colheres de sopa de cálice, tá? No caso aqui, eu fiz com cálice fresco, porque eu tenho aqui, vocês podem fazer com cálice seco. Então, botei 1 litro aqui, vou colocar 500 ml de kefir de água, pode ser também com bucha, tá gente? Não tem problema, eu tenho os dois aqui, apesar de preferir mexer mais com kefir. Então, vou colocar, vou misturar, e vou colocar aqui, ó. E aí 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 Vou espremer aqui o limão, o que foi Raí, você gosta do refrigerante natural? Você gosta do refrigerante natural Raí? Amo. Amo? Amo refrigerante natural? Fala lá para ele. Só que a patroa que eu tenho não me dá mais, é isso que é foda. Ah, mentira Raí. Caraca cara, você é muito carrozeiro. Eu fico fazendo refrigerante para poder ele ficar tomando aqui comigo, gente. Olha como é que ele é carrozeiro. Botei o limão. E aí o que nós vamos fazer? Nós vamos fechar, mas nós vamos fechar assim. Vocês tem que apertar até quase chegar lá, até quase chegar na boca e fechar. E vai deixar na temperatura ambiente. Conforme for produzindo gás, essa garrafa vai começar a estufar. E quando ela ficar totalmente estufada, vocês vão pegar e vão abrir aos poucos. Vocês podem botar na geladeira primeiro ou não. Vocês vão abrindo aos poucos, porque ela vai dar um gás. Às vezes começa até a sair. Faz igual champanhe, tá? Vai tirando aos poucos esse gás. E aí vocês vão consumir como se fosse um refrigerante natural. Só que aí vai ser com toda essa propriedade medicinal do hibisco. Essa é uma forma que vocês tem para fazer. A outra forma que tem para fazer, que é tipo um frisante, que aí vai ser com a fermentação selvagem mesmo. É vocês colocarem, eu não vou fazer a dosagem inteira, tá gente? Mas a receita mesmo, que é feita com isso, são, anotem aí, ó. São 10 litros de água, 400 gramas do cálice fresco. Ou, se vocês forem utilizar os seus ramos, né? E os caulezinhos, os ramos, as folhas, vocês vão utilizar um quilo, tá? Então vai ser 10 litros de água, 400 gramas de cálice fresco ou, ou, o caule com as folhinhas, um quilo disso. E um quilo de açúcar. 300 ml de suco de limão. Vocês vão ferver durante cinco minutos o cálice ou, então, o ramo com as folhas. Vocês vão ferver durante cinco minutos. Vão desligar, vão deixar esfriar, vão colocar num recipiente. Vão colocar os 300 ml de suco de limão. Vou colocar o açúcar. E vocês vão fazer do mesmo jeito que eu fiz, tá bom? Vão espremer, porque ela vai começar a dar a produção de gás. Esse vai ser um tipo de fermentação selvagem. Porque a gente não colocou nada ali dentro com bactérias. Como a gente colocou o kefi ou o kombucha naquele dali, pra poder fazer o refrigerante natural. Dessa forma aqui, vocês não vão colocar nada. Então, vocês vão aguardar e vai fazer a própria fermentação. Vai ser uma fermentação selvagem mesmo, tá? Então, eu vou misturar. Vocês vão pegar. Então, como eu falei, ó. Aqui eu já fiz o chá. Vou colocar nessa garrafa. Vou colocar um pouco do limão. E vou deixar... Esse aqui vai ferver, como é que fala? Vai fermentar de forma natural. Eu não vou colocar aqui dentro nada de kefi ou kombucha. Além da cor ser linda, né? Muito linda mesmo. O que você achou linda, Raia? Muito linda mesmo. É. E a cantoria? Não vai continuar, não? Ah, já deu, né? Já deu, não? Vai mais? Não vai mais? Não vai mais? Sim, mano, tá gostando. Ah, tá sim. Eu só tirei daí por causa do... Eu não gosto da neblina. A gente tava com muita neblina, entendeu? Então, vocês não iam ver o que eu tava fazendo. Então, coloquei aqui. Vou espremer o suco de limão. Raí, eu te dou... Começa a perguntar essas idiotices aqui pros outros verem. Idiotice se trata de idiota? É, se trata de idiota. Idiotice se trata de idiota. Exatamente, Raí. E pergunta dez vezes. Ó, então coloquei aqui o chá de hibisco. Vou colocar o limão. Vocês vão perceber que vai começar a intensificar até o tom de rosa, gente. A coisa é mais linda. Eu não vou colocar o açúcar simples. Vou colocar o mel. Mas eu já dei a receita pra vocês. E aí vocês façam como eu falei. São dez litros de água. Um quilo de açúcar. Trezentos ml de suco de limão. Vão colocar quatrocentos gramas do cálice de hibisco. Ou vocês vão colocar um quilo de talo com caule com folhas. Vão deixar ferver durante cinco minutos. Vão desligar. Deixar esfriar. Vão colocar numa garrafa pet. Pra que quando a gente tá começando a fazer fermentação. Pra não correr o risco de explodir, né gente. Porque produção de gás. Então corre o risco de explodir. Olha como é que já intensificou o rosa, ó. Olha que coisa mais linda. Vou colocar o mel. Ah, aqui. Vou colocar o mel que pode ser melado. Que pode ser... Canta aqui, Raê. Atrás, ó. Canta aqui atrás, Raê. Pessoal ver. Não. Não. Ó, tô colocando. Então o que que eu falei pra vocês. Que essa fermentação, ela vai ser uma fermentação selvagem. Nós não vamos colocar kefir, que nem kombucha. Ela vai fermentar sozinha e vai dar um gás, tá bom? E aí é só vocês colocarem na geladeira. Que vai ficar... Vai ser só vocês colocarem na geladeira. Que vai ficar igual um refri, né. Um frisante. Lembrando que vocês tem que amassar a garrafa. Ó. Ó. Fecha. Conforme ela for... As bactérias forem consumindo o açúcar do mel. Do melado. Ou do açúcar mascavo. Que vocês colocarem. Ela vai começar a estufar essa garrafa. Quando ela estiver completamente normal. Que vai ser a hora que vocês vão começar a abrir. Pra liberar um pouquinho do gás. Coloquem pra poder gelar. E vocês tomem um refrigerante natural. O frisante que seja, tá. Com o himbiscomo. Com todas as suas propriedades medicinais. Que eu já falei. Que não vai só na propriedade de ter... De ser diurético. Pra baixar a pressão. O pessoal acha assim que emagrece. Não é que ele emagrece. É porque ele reduz a quantidade de líquido. E quem estiver precisando disso. Acaba que perde peso. Porque vai reduzir o líquido. E como ele é antioxidante. Tem pessoas que vão ter essa necessidade. De combater. Isso vai de pessoa pra pessoa, tá gente. E essa pessoa acaba respondendo muito melhor a esse tipo de chá. Uma outra coisa que eu queria falar. É mesmo Dani. O refri natural. Fala Anthony. Não tem problema não. Vai ficar gravado aí pra vocês. Tá. É... Uma coisa que eu falei ontem. Que eu ia ensinar. Dá pra gente poder virar agora pra vocês aparecerem? Eu vou virar agora a câmera ali. Pra os meninos aparecerem. Tá. Eu abri sua asqueira aqui pra não... A neblina não mexer. Aí. Olha que os outros tem escutado. Aqui eu não tenho ideia. Não? Não. Ó. Eu vou mostrar aqui perto agora dos meninos aparecerem. Porque a neblina tava demais. Sabe gente? Não, não, não. Nossa neblina. Tranquilo. Uma coisa que eu queria ensinar pra vocês. Que eu falei ontem. Será que dá pra... Pra sentar. Senta não. Senta não. Aqui que é melhor. Não. Eu vou falar daqui então. Ontem eu postei que eu ia ensinar a fazer esse pãozinho. Aqui ó. Com hibisco. Aqui ó. Dá pra sentar Raí? Então peraí gente. Pra poder os meninos ficarem junto aqui. Cabe. Vai ter que pegar aquele outro maior. Não. Cabe aí Raí. Para de graça. Vai caber. Peraí meu Deus do céu. Que maneiro. Ontem eu ia. Ontem eu falei que eu ia ensinar a fazer esse pãozinho. Com hibisco. Ai que pão maravilhoso. Então vocês vão anotar a receita aí. Claro. Não dá pra eu fazer aqui. Porque nós não temos. Ingredientes. Ingredientes. Não. Nós não temos o forno ainda. Porque o nosso fogão. Ele é. Movido a lenha. Não. Ele é todo na gambiarra. E a gente não tem o forno. Pra poder fazer. E não temos luz também. Pra poder fazer. Pra bater. Aquele no meio ali né. Pra poder bater. Então vamos lá. Vocês vão anotar aí. Como que vocês vão fazer. Esse. Esse pãozinho aqui. No caso eu fiz ele baixinho. Assim. Porque eu tô cortando ele ao meio. Pra poder fazer como se fosse um pãozinho de forma. Eu não achei a minha forma ontem de fazer o pãozinho. Sabe. De forma. Então eu fiz uma forma de pizza mesmo. Ele ficou achatadinha. E aí eu corto. E utilizo como se fosse um pãozinho de forma. Tá. Tá. É um pão com baixo no carboidrato. É um pão que vocês vão fazer com hibisco fresco. Quem tiver. E quem não tiver o hibisco fresco. Vai fazer primeiro o chá do hibisco. Pra poder utilizar o cálice já hidratado. Beleza. Então quem for comprar o hibisco pra fazer isso. Vai fazer primeiro o chá do hibisco. Pra utilizar quando vocês forem coar o chá. Aquilo que sobrou ali em cima. O cálice dele já hidratado. Vocês vão utilizar pra fazer o pão. E quem tiver o hibisco plantado. Vai utilizar direto o fresco. Então vocês vão bater no liquidificador. Quatro ovos. Com cem gramas de farinha de amêndoas. Ela sabe explicar. Duas colheres de sopa de semente de linhaça. Nossa. Nossa. Ou duas colheres de sopa de semente de chia. Nossa. Tá. Vamos colocar um pouquinho de açafrão. Eu coloquei um pedacinho do rizoma do açafrão fresco. Mas quem tiver só em pó. Coloca aí uma colherzinha de chá de açafrão. Vão colocar uma pitadinha de sal. Vão colocar umas ervas. Eu gosto de colocar alecrim. Para aí. Cabelo branco. Deixa. Não é cabelo branco não. Tá. Para. É assim. Você fica falando todos. E também. E também. Vocês vão colocar o cálice do hibisco. Pode ser o cálice do hibisco fresco. Ou ele já hidratado. Quando vocês tiverem feito o chá. Eu gosto de colocar o hibisco. Depois que eu já bati tudo. Então primeiro eu bato tudo. Depois eu venho com esse hibisco. Para ele ficar assim ó. Ó. Tanto o hibisco. Quanto o manjericão. O alecrim. Que são frescos. Eu gosto de colocar já no final. Gosto de mexer no finalzinho. Para poder ficar com um pedaço. Então vocês vão triturar. Tudo que eu falei. Vão bater no liquidificador. Por favor. No final vocês só misturam. Uma colher de sobremesa. De fermento. Fermento. Né. Uma colher de sobremesa mesmo. Cheia de fermento. Coloquem esse hibisco. Podem colocar também o manjericão. Pode colocar o alecrim. Quem quiser bater. Porque não gosta. Então triture. E quem gosta. Deixa como eu falei para vocês. Deixa em pedaço. Coloque numa forma. Não precisam esperar nada. Coloque numa forma para pão. E assem. Tá. Até o ponto de vocês colocarem um palitinho. Não ficarem molhados. Que saudades. Ei Dani. A gente também está com saudades. Tá. Então. Vocês tem essas opções para fazer. Eu fiz esse pãozinho. Mas vocês podem fazer biscoito. Vocês podem fazer bolo. Vocês podem fazer. É. Geleia. Vocês podem fazer sorvetes. Com hibisco. Vocês podem fazer refogado. A gente já. A gente já fez aqui hoje. O refogadinho de giló. Com hibisco. É. A gente. Mas vocês podem fazer omelete. Vocês podem fazer em sopas. Vocês podem colocar em arroz. Então. Um arroz feito com a folha do hibisco. É. Sabe da rifa. Né. Que é esse hibisco. Que é o caruru azedo. Ou groselha. É muito conhecido como arroz de cuchá. Arroz de cuchá. E aí. Arroz de cuchá. Que é muito conhecido esse prato. É um prato maranhense. Tá parecendo. Focásico. Pena que ficou baixinho. Não é que é pena. Eu acabei colocando. Porque eu queria assim. Deixar a chá tadinha. Para poder consumir. Como se fosse um pãozinho de forma. Tá. Mas se eu tivesse. Achado a minha forminha. Que depois no final da noite. A minha mãe achou. Eu teria feito na outra forminha. Para vocês verem melhor. Mas. Aqui ó. Como é que fica o pedaço do hibisco. Tá vendo. E do manjericão também. Então fica uma delícia. Fica um pãozinho muito legal. Que vocês vão fazer em casa. É. Quem gosta de queijo. E quiser colocar um queijo parmesão. Que é um queijo forte. Que vocês vão colocar bem pouquinho. Então cinquenta gramas de queijo parmesão. Nessa receita também. Podem colocar. Para quem gosta. E pode consumir. Coloca então queijo. Cinquenta gramas de queijo parmesão. Então quais foram os ingredientes. Nós utilizamos então. Quatro ovos. Cem gramas de farinha de amêndoas. Colocamos duas colheres de sopa de semente de linhaça. Colocamos um pedacinho do rizoma fresco de açafrão. Uma pitadinha de sal. Uma colher de sobremesa de fermento. Trituramos. Tá. Depois eu fui e misturei o cálice de hibisco fresco. Que é o que eu tenho. Quem não tiver o hibisco fresco. Tiver que usar ele seco. Vai ter que fazer primeiro o chá. Para ele já ir hidratado. E depois misturar. Tá bom. Coloquem as ervas que vocês curtirem. Coloquem para assar. Até ficar moreninho. E também não ficar molhando o palitinho. Para ver sequinho e tal. Porque vai depender da potência. Vai depender do forno de cada pessoa. Mas demora mais ou menos uns trinta minutos. Não precisa esperar nada. É só bater tudo e fazer. É low carb. É sim Isis. Ele é low carb. Tá. Na verdade não tem quase nada de carboidrato. Então para o pessoal aí. Que tem que reduzir o carboidrato. Então o pessoal para poder consumir a noite. Que fica mais preocupado a noite. A não ser que a pessoa faça atividade física a noite. Aí vai consumir mais o carboidrato. Se não for a noite. O pessoal que tenta reduzir mais o carboidrato a noite. Para ajudar a secar e tal. É um pãozinho que vai ajudar para caramba. Então quem curtir o queijo. Pode colocar o queijo. Em 50 gramas só do queijo parmesão. Que é um queijo forte. Já vai ajudar. E fica muito gostoso. Então eu expliquei. Eu ensinei para vocês aí. Eu já estou arrumando. Porque senão eles ficam depois me zoando. Tá. Eu expliquei. É. Eu expliquei para vocês. Hoje quatro receitas. Nós fizemos um mexidinho aí. Um refogadinho de giló com hibisco. Com alho e cebola. Eu expliquei para vocês. Um refrigerante com kefir. Já ensinei para vocês também. Sem o kefir. Para vocês fazerem tipo frisante. E também esse pãozinho. Mas que vocês podem também. Olha. Fazer picolé. Sorvete. Quem fizer me fala. Tá. Porque eu também quero ir aprendendo. Uma receita aqui gente. Que a Pathy falou. Não tem nada a ver com o hibisco hoje. Mas eu achei muito legal. Ela deu a ideia de a gente fazer um vinagrete. Com um giló cru. Eu nunca consumi. Então farei. E vou postar aí para vocês. Que eu estou com alguns gilós aqui. E vou fazer. Raí está quietinho. O Raí está quietinho. É. Mais ou menos. Fala Raí. O Raí está quietinho. A Andressa falou ali. Eu sempre fui. Ai mentira. O Bernardo é mais quieto mesmo gente. Mas esse aqui não é não. Né B? Isso aí. Mas vocês não estão nem cantando mais também. Para o pessoal. Eu sou mais quieto que o B ainda. Vegano para substituir o ovo. Pode colocar uma quantidade maior de linhaça. Tá? Geralmente se troca o ovo pela linhaça. Nessa. Nessa liga aí. Apesar de já ter. Você pode colocar mais um pouco. Eu não coloquei a linhaça hidratada. Eu coloquei a linhaça seca mesmo. Tá? Ficou tranquilo. Porque senão vai ficar o pão muito úmido também. E ele fica bem sequinho ó. Fofinho. E ele fica muito gostoso. Aí fica essa opção aí para vocês. Quem tiver alguma dúvida. Ó. Esse de hoje foi o segundo hibisco. Que eu expliquei para vocês. Mas ainda tem mais dois hibiscos. Que eu quero fazer alguns preparos aí. Tá? Mais dois hibiscos. Eu tenho certeza que muitas pessoas conhecem. Mas não sabe que consome. Que foi. Aí. Canta. Uma puta gelada. Canta. Canta para eles aí. Um pouquinho vocês dois. Agora vai dar o branco. Vai. Canta lá. Eu vou dar o branco. Eu sou muito tímido. Vai aí. Canta para eles. Eu sou tímido. Muito tímido? Canta. Vai lá. Pior que eu não sei nem uma música. Deu branco. Mentira gente. Sabe um monte de música. Mas toda hora que fala para eles cantarem. Eles ficam assim. Eles trapam. Tá? Nós já cantamos um pouquinho. Tá bom. Cantou mesmo. Obrigada pelas dicas. Achei que só comia um conservo hibisco. Não. Aliás. Eu até aprendi essa conserva com você. E vou fazer também. Tá? Eu vou preparar essa conversa. Essa conversa. Essa conserva. E vou. Vou até postar. Para você poder ver o que eu vou ter feito. Tá bom? Sim. É tanto essa conserva que você falou. Tanto o vinagrete também. Que a Pathy também ensinou aqui para a gente. Também vou fazer. Deu vontade de comer giló. Muito bom. É muito bom. Eu adoro. Eu adoro giló. Tem pessoas que. Aliás giló ou gosta ou odeia né. É complicado. Quiabo também. Paula. Quando a gente for aí passar um tempo com vocês. Vai ter show dessa dupla. Quando for passar um tempo. Ah gente. Vai ter show. Primeiro responde. Vai ter show de vocês. Quando o pessoal vier aqui. Vai. Lógico. Vai. Vai ter essa vergonha não. Ah. O show ao vivo rola né. Tocando violãozinho ainda. Ah. O show ao vivo rola então. Rola. Então tá. Aqui Marcele você falou sobre vir aqui. E a gente já sentou para poder escrever. Para poder montar todo o esquema. De fazer esse encontro aqui. De poder fazer uma vivência rural. Que nós estamos querendo fazer em outubro ou novembro. A nossa primeira vivência rural. Que vai ser de sexta. Vamos começar na sexta meio dia. E parar no domingo. É. Por volta de meia. Entre 1 e 3. Entre 1 e 3. É. Tem um pessoal que tá com dificuldade de. De assistir esse horário. Porque voltou a trabalhar. Aí eles assistem depois. É. Então Marcele. Gente. Salada que bacana. Vou ver. Gente. Salada crua de batata. Da erva doce. É maravilhosa. É verdade. Erva doce. Eu não tenho ainda aqui para poder fazer. Para o pessoal ver. Paty. Mas voltando do negócio da vivência. Nós estamos querendo já fazer para outubro ou novembro. Nós já fizemos todo o esquema dessa vivência. Eu vou postar para vocês. Que vai começar numa sexta-feira meio dia. Vai terminar com o almoço de domingo. Né. Se estendendo um pouquinho mais. Para o pessoal sair com calma e tal. Para ter um tempo de chegar em casa. E não chegar tão tarde. E a gente vai fazer um momento livre. Onde o pessoal vai aproveitar aqui o espaço. E vamos ter também os momentos de ter que ir para a plantação. De plantar. De colher. É. De também participar. De ensinar. Vou falar um pouquinho sobre plantação. Vou fazer também alguma parte de curso. Sempre vou falar alguma coisa. Ver se eu dou sempre um curso. Se não for eu. Né. Se não for eu. Alguma pessoa convidada. Para poder fazer o curso. Não vão fazer uma vivência rural. Mas ao mesmo tempo com algum aprendizado. Tá. Então sempre vai estar correlacionado com algum curso. Então eu vou só acabar de esquematizar essa vivência rural. E vou postar para vocês já fazerem a reserva de vocês. Porque como vai ser a primeira. Eu vou fazer com um grupo pequeno. Para a gente poder se acostumando. Para a gente poder ver como as coisas estão dando certo. Né. Que vocês sabem. Sempre a gente. No início é complicado. Então eu vou começar. É. Então a gente vai devagar. Tá bom. Então eu vou postar para vocês. Já segurar a vaga de vocês. Hein. Canta Raí. Vai. Eu estava cantando. Salada crua de talo de salsão com limão e azeite também. Salsão tem aqui. Quando eu for para uma outra área aí. Para a gente poder fazer a nossa sequência de live assim. Na minha outra área de plantio. Nós vamos fazer com salsão. Nós vamos fazer com várias coisas que tem lá. Guarda minha vaga. Quero essa programação toda com show de B e Raí. E eles vão acompanhar vocês. É. Vai ter um momento também de charrete. De stand up. E eles que vão estar nisso. Nós vamos fazer na sexta-feira à noite. Vai ser um momento de fogueira. De cavalo. De cavalo. Vai ser com Raí e com Bernardo. E nós vamos ter fogueira na sexta-feira à noite. Que vai ser com show de Raí e Bernardo. Fogueira. Sexta-feira à noite de vivência rural. Vai ter a dupla Raí e Bernardo cantando. Com Raí vai ter que tocar Raí. Um violãozinho também. Se não for você vai ter que ser o Luda Peri. Luda Peri. Tá? Ó gente. Eu quero agradecer a participação de vocês. Terça-feira que vem nós estaremos aqui. Ou eu vou falar sobre a biomassa de banana verde. Porque temos uma bananeira aqui na nossa frente. Que está daqui a pouco no ponto de a gente fazer biomassa. Ou eu vou fazer sobre o jambu. Que eu tenho aqui também. Que eu quero fazer antes que ele seque. É uma folha. É uma punk. Muito conhecida no Amazonas. Que faz vários pratos tradicionais. E nós vamos falar. Tá bom? E aí nós vamos falar. Então terça que vem e quinta estaremos aqui. Terça e quinta. Uma e meia. Vai ser biomassa de banana verde. Eu vou te dar um suco. De biomassa de banana verde. E também de jambu. Tá? Eu só vou ver qual vai ser primeiro. Se vai ser o jambu. Ou se vai ser a de banana verde. Vai depender do tempo aqui da banana. Ou do jambu. Ó. Agradeço a participação de vocês. Por mais essa live. Vou deixar salvo pro pessoal. Que não consegue assistir nesse momento. E é um prazerzão. Fala aí com o pessoal. Não. Tchau. Tchau. Valeu galera. Até uma boa tarde. Obrigado pela presença de todos. Ó. É igual locutor cara. Razó. Razó. Vai Bahia. Fala assim também. Igual B. Vai. Então dá tchau então. Valeu galera. Até uma boa tarde. Obrigado pela presença de todos. Gente um beijão pra vocês tá? Fique com Deus e uma boa tarde aí. Igual locutor mano. Vai vai. Caraca B. Igual locutor hein cara. Vai locutor. Diz que eu tô. Completamente apaixonado. Louco de amor. Foi B. Não cantou não B. Ele começou agora a cantar e você ficou com essa vergonha. Ó. Ao vivo não vai poder gente. Beijo. Fique com Deus gente. Ai B. Ao vivo. Virado não vai nem subir.